Começou em Rio das Ostras a terceira edição do Festival Gastronômico. Nove restaurantes participam dessa etapa. Quem vai trazer tudo pra gente agora é Bárbara Storck. Ela foi lá conferir as delícias, veja só. Pratos de todos os tipos, sobremesas deliciosas e até café. Isso tudo reunido na terceira edição do Festival Gourmet Rio das Ostras, que começou na última terça-feira e segue até o dia 28 de maio. São nove estabelecimentos participando, cada um com um prato inédito. E os preços variam entre R$ 18,90 e R$ 59,90. A proposta do Núcleo é essa mesmo, é fazer esses festivais para movimentar a economia, movimentar a gastronomia, o turismo e a gente se fortalecer, né? Este café está fazendo uma participação especial e oferece o Coffee Maltini. É uma bebida à base de café, mas é uma bebida gelada. É uma bebida que normalmente as pessoas não têm o costume de beber gelada. Esse restaurante apostou em um risoto de bacalhau nobre com abobrinha e queijo grana padano. Nós ficamos uma semana testando alguns pratos e nós descobrimos que a vocação da casa é para bacalhau. E vocês não estavam achando que eu ia fazer uma matéria sobre o Festival Gourmet e não ia provar os pratos, né? Então vamos ver se está aprovado. Gente, está muito bom. De verdade, vale a pena. Podem vir, que eu garanto. Tchau. Tchau.